Prefeito, um projeto social que realmente eleva a autoestima da mulher, a Prefeitura Municipal de Aparecida. É, pra mim é um motivo de muita importância nesse momento, a gente tá com o anteprefeito e poder trazer a cidade de Aparecida, um projeto de tamanha importância. A gente viu e percebe que nesse campo social das mulheres, muitas vezes é esquecido. E nossa gestão quer de fato valorizar a mulher camponesa, a mulher agricultora, que a mulher é o lugar dela onde ela quiser de fato estar. E aí nós temos essa sensibilidade de poder transformar a vida, Pereira Júnior, através dos projetos sociais que a gente traz. E isso tem sido demonstrado a cada dia, a cada momento, a cada segundo que a gente visita o ateliê e vê a alegria com que as mulheres estão fazendo o trabalho. Isso é muito importante. Então, tenho certeza que o governo do estado de um azevedo, através dos projetos que a gente já tem encaminhado, você pode ter certeza que a gente vai trazer muito mais pra Aparecida. Esse é um dos primeiros projetos. Nós já estamos com o segundo, quase em execução, que é a padaria comunitária também, que será coordenada por mulheres na comunidade de Extrema. Então, Extrema, Tabuleira e Faustina, agora dia 5 de maio, já faremos a inauguração da padaria comunitária, que vai gerar renda, emprego e qualidade de vida pra essas famílias parecidenses. É isso, é esse caminho que a gente quer seguir. De fato, o papel social que a Prefeitura Municipal de Aparecida tem feito é muito importante, porque a autoestima das pessoas são elevadas. Sim, eu acredito, a autoestima de uma sociedade, ela tem que estar espelhada em alguém. Nós temos os homens espelhados na determinação e na vontade do prefeito João Neto, e nós temos as mulheres de Aparecidência inspiradas exatamente na primeira-dama, Valéria, que tem tido um cuidado imenso com as mulheres de Aparecida, fazendo com que as mulheres estejam em primeiro lugar, para garantir exatamente o desenvolvimento. Então, são espelhados exatamente na primeira-dama do nosso município, pelo trabalho e a dedicação que ela tem tratado tão bem, essa questão da mulher, o empoderamento da mulher, ser presidente do sindicato, estar quanto primeira-dama. Esse é o papel da primeira-dama, é de fato resgatar o que está perdido das mulheres, que é a própria autoestima.